O Futebol Tem que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Ele tava esperto no lance, hein? Neymar! Mais uma vez! Recebeu em boa posição! Jogou pro lado em que estava mirado e pôs homem na casa. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance. Rafael Leão. A metida de bola pra frente. Neymar. Partiram da defesa para o ataque. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Recebeu a bola! Meteu a testa na bola! Recebe Neymar! Lindo lance! Mandou um chute! Esse é o gol, mas é um show de habilidade, Milton. Messi. Chegou no tempo certo. Abriu pela esquerda. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Faz o lançamento. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Tava bem colocado. Agora é com o Ronaldo. O time conseguiu o contra-ataque. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Boa atuação da defesa! Mandou a bola para o ataque. Messi. E está armado o contra-ataque. A metida de bola. Mandou para... Subiu! Entrou! É gol! Golaço! Um gol de craque! Pessoas surpreendidas agora neste momento. Zero. Quem acompanha a trajetória desse... O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Substituição em progresso. Vamos para o jogo. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Subiu alto e tocou de cabeça. Gol! Um gol logo no começo do segundo tempo. Este jogo está prometendo. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Entrou e marcou. Tem sorte esse cara. Tem estrela esse treinador. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Olha o final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Bola enfiada entre a marcação. E a defesa corta o passe pelo meio. A intenção foi ótima, mas na prática... Acabou com a festa do ataque. Passe para a Valverde. Opa! Que beleza! E o time parte em contra-ataque. Rafael Leão. Recebe o Ronaldo. Gute! Olha lá! A cabeçada! Gol! Um gol para passar à frente de novo. Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro. Ele parece que surgiu do nada, no meio da defesa, para cabecear e mandar para a rede. É o tipo de jogada que só acontece com muito treino e com o bom posicionamento que ele tem. É o número 17, Rafael Leão. E eles estão ganhando por um gol. Mandou uma bola enfiada. Mandou uma bola enfiada. É o número 17, Rafael Leão. Messi. Vem o passe. Será que essa bola vai chegar? Ele avança. Chocou! Há que me tira dali. Rudiger. Melhor que isso, impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Metida de bola ali para o companheiro. E eles ligaram o contra-ataque. Boa bola! Mandou a bola direto para o ataque. Ronaldinho. A metida de bola. Lá vem o tiro. E é gol! Para esse time, o jogo só acaba quando termina. Que raça, que vontade de buscar o placar. É o tipo de jogada que o cara faz o difícil parecer fácil. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É uma conexão impressionante. É um casamento dentro de campo. O amor é lindo. Esse gol se coloca de novo no jogo. Olha se mantiver essa pegada, dá até para tentar a virada, viu? Recebe! Não, 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 não. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Háquimi. Gucci. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo um trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Lançamento para Salah. Vem o passe, acabou perdendo a jogada. Afasta o perigo. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. Ninguém ganhou. Tchau. Tchau. O que é isso?